Estamos de volta aqui no Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Anabelle Silva Cornacione, que é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Professora, muito boa noite. Muito obrigada por ter aceito o meu convite, estar aqui para a gente ter essa conversa hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. É um prazer imenso poder estar aqui. Falando um pouco sobre minha linha de pesquisa, os projetos desenvolvidos aqui na Universidade Federal de São Carlos. E, principalmente, poder falar nesse meio de comunicação, que, com certeza, vai se propagar essas informações, principalmente aos diversos alunos universitários, diferentes níveis de graduação, pós-graduação, e até mesmo profissionais já formados, que eu acredito, quem sabe, desperte aí o interesse por essa área acadêmico-científica. Então, eu que agradeço. Obrigada. A gente vai falar de algumas pesquisas específicas, mas a gente sempre tenta, antes de mais nada, compreender em que contexto elas são realizadas, que área do conhecimento é essa. Então, eu começo pedindo para você falar um pouco do que a gente está falando quando a gente fala em biofísica e fisiologia muscular. Quais são as grandes questões da área? Como que ela trabalha? Bom, primeiro, a fisiologia é uma área básica, uma grande área. Quando a gente fala de fisiologia, nós estamos falando do estudo da função, da funcionalidade de um órgão ou de um sistema. Como ele funciona de uma maneira normal. Antigamente, não havia uma separação da fisiologia, da biofísica, da bioquímica, farmacologia, biologia molecular. Era tudo unido. Hoje, essas sub-áreas, como a biofísica, ela é uma fronteira da fisiologia. Então, quando a gente fala especificamente da fisiologia da contração do músculo esquelético, que é o alvo, o foco da investigação dos nossos projetos, nós estamos tentando entender fenômenos físicos que estão envolvidos na contração desse músculo. Então, um exemplo clássico e simples que eu posso dar de um fenômeno físico, por exemplo, no nosso músculo nós temos duas proteínas contráteis, a actina e a miosina. Elas devem se interagir para que possamos realizar um movimento ou gerar força muscular. Então, a interação dessas proteínas gera a ponte cruzada. Então, através da biofísica, nós conseguimos entender os fenômenos envolvidos nesse acoplamento da actina e da miosina para formar essa ponte cruzada e gerar força ou movimento. Ou até mesmo o desacoplamento delas para gerar o relaxamento muscular. Então, assim, hoje é difícil a gente separar a fisiologia da biofísica, da bioquímica, porque até mesmo a bioquímica, a gente fala de contração muscular, você depende de alguns elementos químicos, como cálcio, sódio, potássio, neurotransmissores, como a cetiocolina, que é essencial para ocorrer. Então, quando a gente fala de investigar a fisiologia, a biofísica muscular, nós estamos falando de investigar a contração normal, entendermos o que é normal. Porque para você entender uma disfunção muscular ou alguma alteração devido a uma doença que acomete o músculo esquelético, para você saber o que é patológico, você tem que saber o que é fisiológico, porque você não vai identificar o que está errado se você não souber o que é o padrão. Então, é mais ou menos isso que a gente investiga na fisiologia e na biofísica muscular. E como isso é feito? Eu imagino que existam algumas técnicas, a gente pensa, bom, vai investigar como que a fibra se contrai ou como o músculo se contrai. Como que vocês veem isso? Então, primeiro, eu queria que você abordasse exemplos, né, de uma diversidade de técnicas, mas eu sei que você trabalha principalmente com uma técnica específica, que é a técnica de fibra única, que antes do programa, inclusive, você me falava que é algo ainda existente em poucos centros, em todo o mundo. Então, eu queria que você depois apresentasse também o que é a técnica de fibra única. Sim. Bom, eu acho que eu vou dar alguns exemplos das técnicas, né, da área da biofísica muscular. Vou começar por ela, pela single cell, que a gente chama, que é a fibra única. Para realizar essa técnica, nós utilizamos um equipamento. Esse equipamento nós adquirimos por um financiamento da FAPESP, como jovem pesquisadora, até gostaria de agradecer a FAPESP, né, por sempre ter dado esse apoio financeiro, para eu conseguir inserir aqui na universidade esse laboratório. Então, esse equipamento, ele é composto por um microscópio invertido e uma plataforma com banheiras, onde nós colocamos soluções de cálcio dentro dessa banheira. Depois, a gente disseca uma única fibra muscular, porque o músculo é composto de centenas, milhares de fibras, mas a gente isola uma única fibra através de um estereoscópio, que é uma lupa. Então, com pinças, a gente isola essa única fibra. Nesse equipamento, de um lado, a gente prende essa fibra num transdutor de força, do outro lado, é um braço de força. Quando nós emergimos essa célula dentro de uma solução com alta concentração de cálcio, ela se contrai. Quando ela contrai, o transdutor move e o equipamento capta em volts e transforma para a gente em milinewtons qual é a força de contração daquela célula. E isso é tudo ao vivo. Enquanto o experimento está acontecendo, na tela do computador você vê a imagem da célula, porque tem uma câmera acoplada ao microscópio, então você vê a imagem da célula contraindo e relaxando. E, ao mesmo tempo, gráficos que te mostram em milinewtons a contração, então sobe o gráfico e depois descende a linha, você vê o relaxamento. Então, esse é nível celular. Nós dissecamos e analisamos com isso a força em que essas pontes cruzadas, em que a actina e a miosina vão se interagir, vão acoplar e desacoplar, que é uma técnica de análise da biofísica. Outra que eu posso citar, que nós não temos aqui no laboratório ainda, que nós escrevemos outro projeto, vamos tentar trazer aqui para a UFSCar também. Mas eu posso citar do laboratório do Dr. Racier, que eu sou colaboradora, ele também é meu colaborador aqui no Brasil. O Dr. Racier é da Magui University, do Canadá, ele foi meu supervisor do pós-doutorado. E ele tem um laboratório que tem diversos equipamentos que faz análise da biofísica muscular em diferentes níveis, de célula a molécula. Então, digamos que o célula, que é o que eu tenho aqui, é o mais macro que ele tem lá. Então, uma outra técnica que ele tem lá, que utiliza um microscópio de força atômica. Então, a gente analisa a força de contração de uma única miofibrila. Aqui, nós analisamos de uma fibra. A fibra é composta de centenas, milhares de miofibrila. Uma miofibrila tem em torno de 1,5 micrômetros de diâmetro. Então, esse equipamento, você consegue mensurar a força dessa miofibrila. Que dá fibra em milinewtons, da miofibrila é dada em nanonewtons. E a nível molecular, lá eles têm também um outro equipamento que consegue medir essa força em pico-newtons apenas da interação de um único filamento de actina interagindo com um único filamento de miozina. Então, existe assim uma gama. Eu poderia dar vários outros exemplos de técnicas, mas eu acho que esse, só para simplificar mesmo, desde o nível celular até molecular, eu acho que explica bem. E a gente está falando de experimentos necessariamente com fibras animais ou não? Não necessariamente. Aqui, nos projetos que a gente desenvolve, são com animais. São modelos experimentais para a distrofia muscular de Duchenne. Mas essa fibra isolada, nós podemos isolar tanto retirando de um animal quanto de ser humano. No meu pós-doutorado, nós analisávamos fibras únicas e miofibrilas do músculo diafragma de pacientes mesmo, que eram submetidos a alguma cirurgia torácica. Na cirurgia que essa fibra retirava. E era feita essa biópsia. Como pode ser feita a biópsia em qualquer outro lugar do corpo. Entendi. E já há algum tempo, as suas pesquisas dizem respeito aos efeitos do exercício excêntrico na reabilitação de músculo esquelético, de camundongo, após longo período de treinamento. Para a gente entender, eu vou tentar ir por partes, primeiro, o que é o exercício excêntrico. Bom, vou tentar explicar de uma maneira bem simples, né? Nós temos basicamente aí três tipos de contrações, né? A isométrica, a concêntrica e excêntrica. A isométrica, por exemplo, se você segurar um peso de 10 quilos na mão e você manter o cotovelo fletido, dobrado, e não ter nenhum arco de movimento, você tem uma contração isométrica. Você não tem movimento articular. A concêntrica é quando você encurta essa musculatura, aproxima a origem da inserção dela e gera uma força. Então, você aproxima a origem de inserção, encurtando essa fibra. A excêntrica é a volta desse movimento. Só que para você não despencar de uma vez, você vai freando o movimento. Então, existem duas forças atuando. Uma de encurtamento, porque está gerando a força para manter o peso. E a outra de alongamento, porque você está afastando a origem de inserção. Então, isso é o exercício excêntrico. E por ele ter a ação dessas duas forças, ele é tido como um exercício que causa mais lesão. Mas que também causa mais hipertrofia. Então, há tempos atrás, você jamais ouviria falar do exercício excêntrico como um recurso terapêutico na reabilitação de um músculo que passou por alguma situação, por exemplo, de desuso. A pessoa ficou imobilizada, a perna engessada durante um mês. Então, você tira ela daquela imobilização e vai reabilitar. Então, não usa o exercício excêntrico, porque ele vai lesar mais. Então, antigamente, isso era muito taxado. Hoje, há algum tempo já vem sendo investigado isso, que não é bem assim. Depende da maneira que ele é empregado. Se você usa ele na intensidade certa, no tempo certo, a quantidade de repetições, de sessões, ele pode ser benéfico. E nós observamos isso quando eu fiz o meu mestrado, que eu iniciei o mestrado, que foi o meu primeiro contato. Nós analisamos o exercício excêntrico e concêntrico, a diferença entre eles em animais e músculos que foram submetidos a um período de imobilização. Então, ficava um tempo imobilizado, depois a gente ia reabilitar. E nós reabilitamos num período curto e num período um pouco mais longo. Então, o que a gente observou? Que no período curto, realmente, o exercício excêntrico apresentou, determinou mais lesões morfológicas, o concêntrico também, mas o excêntrico mais. Mas quando nós mantivemos esse estímulo por um tempo maior, nós observamos lá na frente que os resultados, a morfologia, né? Morfologia, a cito-arquitetura, o formato das células foi muito mais próximo ao observado no controle e ainda mais, o trofismo, né? O aumento, a hipertrofia foi maior no excêntrico do que no concêntrico. Sendo que o concêntrico a gente observou até alguns pontos de degeneração. Então, foi a partir daí que me instigou sempre a utilizar o excêntrico como uma ferramenta mesmo na reabilitação do músculo esquelético. E nessa pesquisa especificamente, que resultados vocês já obtiveram? Em que estágio ela está? Quais são aí... Você me dizia que ela está em andamento ainda, inclusive. Em que momento que está essa pesquisa? Essa pesquisa, ela... Como eu disse, ela é financiada pela FAPESP, é um jovem pesquisador. A vigência vai até 2019. Nós analisamos músculos distróficos, né? É um modelo experimental da distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne, no ser humano, né? Ela acomete homens, porque ela é uma doença genética de caráter progressivo e degenerativo. Então, ocorre uma mutação no cromossomo, numa região, né? A XP21, que é responsável pela síntese de uma proteína chamada distrofina, que está no músculo. Então, quando você tem uma lesão, nós que temos a distrofina, esse músculo é capaz de se regenerar. Agora, quando não tem a distrofina, esse músculo não regenera. Então, ele vai degenerando. Então, essa criança, o menino, né? Porque é a mãe que passa, né? O cromossomo X mutante, a mãe passa, o pai passa o Y. Então, ele vai ser portador e desenvolver a doença. Mas, quando ele começa a ter sintomas, na idade pré-escolar, que ele é mais ativo, então, ele começa a cair muito. Porque ele tem lesões na musculatura de membros inferiores. Então, ele vai começando a perder força. Porque esse músculo não regenera mais. E ela vai sendo progressiva. Ela vai paralisando até ele ir para uma cadeira de rodas. A progressão é o leito. Respirador mecânico. Porque o diafragma é um músculo esquelético que também deveria ter a distrofina. E se não tem, ele lesa, ele não regenera. E, de uma maneira geral, essas crianças, né? Esses adolescentes, vem a óbito por volta de 15 anos de idade, né? E esse modelo que a gente trabalha, é experimental, são camundongos mutantes também. Esses, eles são... Eles não são geneticamente modificados, né? Eles têm a mutação espontânea mesmo, como o ser humano. Então, a gente emprega neles o exercício excêntrico, longo período, com intensidade adequada, tempo adequado, para não aumentar a lesão nesse músculo que não vai se regenerar. Então, o que nós observamos? Assim, já temos alguns resultados, assim, bem importantes, ainda não publicados, que a gente vai submeter agora no final do ano, em algumas revistas. Nós observamos o quê? Nessa parte funcional da célula única, por exemplo, quando você analisa a força de um camundongo distrófico com um camundongo normal, a força do doente é muito mais baixa, significativamente mais baixa. Após longo período de treinamento, 21 dias, mas a gente preconiza esses 21 dias como se fosse um tratamento de uma clínica de fisioterapia, que o indivíduo vai lá três vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Então, esses animais treinam segunda, quarta e sexta. Na outra semana, segunda, quarta e sexta. Até dar 21 dias de treinamento. Bom, o que a gente observou? Que após o treinamento, há um aumento significativo dessa força quando comparado ao animal doente. Ela ainda é baixa em relação ao controle. Mas isso, pra mim, é assim, é maravilhoso. Porque se você pegar uma criança, por exemplo, normal, que tem 10 newtons de força de bíceps, e pega uma que tem a distrofia muscular de Duchenne, que tem um newton de 10 para 1, é muito baixa. Se você empregar o exercício excêntrico, ou qualquer outro tipo de exercício, que melhora essa força de 1 para 4, isso é maravilhoso. Porque isso pode prolongar a sobrevida dessa criança, pode dar melhor qualidade de vida pra ela, maior independência pra ela, porque uma hora ela vai cair numa cadeira de rodas. Então, assim, entre outros resultados, a gente observou também a morfologia, que o músculo, a longo prazo, ele tá se adaptando melhor a esse estímulo. Então, são resultados pra gente muito importantes, principalmente nessa área da fisiologia e da biofísica muscular. E nessa área, a gente tá falando, por exemplo, a gente tá falando do modelo com camundongos, e você o tempo inteiro dá exemplos do que isso pode vir a significar lá na frente, em termos de eventuais tratamentos que podem ser feitos com essas crianças. Nessa área, como é, geralmente, essa relação entre a pesquisa básica até ela poder contribuir de alguma forma com a prática clínica, por exemplo? É, na verdade, assim, os nossos achados, né, dentro de uma pesquisa experimental, a gente tem que ter muito cuidado em extrapolar pro âmbito humano, porque tudo é, por mais que é similar, né, o modelo experimental que nos remete a estudar essa doença, não é igual, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, até chegar num indivíduo, numa criança. Mas, primeiro, pra você divulgar isso, né, como chega até a prática clínica, os professores, né, universitários, né, que ministram aulas dentro da área da saúde, por exemplo, estão sempre estudando, se renovando, e buscam artigos científicos que vão respaldá-los em relação aos efeitos desses recursos terapêuticos estudados, que vêm sendo estudados. E isso é passado pra dentro de uma sala de aula, que, posteriormente, esse aluno de fisioterapia vai se tornar um profissional. Mas, nós, não só o meu grupo de pesquisa, no caso, mas outros também, nós também já estamos tentando entrar no âmbito humano, com outras parcerias, com biópsias mesmo, de crianças, com distrofia muscular de Duchenne. Então, pra gente extrapolar os nossos achados hoje, né, desse modelo experimental, a gente tem que ter muito cuidado com a criança. Porque você não pode lesar uma criança. Mas, não há problema nenhum se você colocar essa criança fazer um exercício de baixa intensidade que possa trazer algum benefício pra ela. Principalmente, o respiratório. Porque essas crianças acabam morrendo de falência respiratória e cardíaca. E há exercícios também pra esse músculo respiratório? Sim, o diafragma. Sim, com certeza. Falando um pouco agora da sua trajetória, você é fisioterapeuta de formação, né, na graduação, e depois foi se especializando, e é hoje docente num departamento de ciências fisiológicas. Como foi essa trajetória? Como que essas duas áreas foram se relacionando pra você? Como que é essa experiência? Bom, eu acho assim, na verdade, o meu primeiro contato com a fisiologia foi no meu primeiro ano de faculdade, né? Porque todo curso de saúde é ministrado a disciplina de fisiologia. Mas, após a minha formação, eu não tive muito mais um contato tão direto. Aí eu fiz o meu mestrado, né, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP, o doutorado também, mas eu não deixava de ser envolvida com a fisiologia, mas eu estava voltada mais à morfologia muscular, a citoarquitetura daquela célula, o que que um procedimento de desuso determinava naquele músculo, que um exercício poderia melhorar, né, ou poderia piorar. E durante o meu doutorado foi quando eu comecei a ler alguns artigos científicos do doutor Racier e me interessou muito, né, esse negócio de fibra única, eu, nossa, né, como que ele contrai uma única fibra. Eu entrei em contato, ele me aceitou para fazer um sanduíche na época do doutorado e foi quando eu voltei a ter contato com a fisiologia muscular de novo, junto com a biofísica. Foi quando me foi me apresentado aí a biofísica, né. Então, após esse tempo de seis meses que eu fiquei no meu doutorado, eu retornei ao Brasil, terminei meu doutorado e ele me convidou para fazer um pós-doutorado. Aí eu fiz um ano, depois eu fiz mais um ano, que foi 2012, 2013, nessa área de biofísica e fisiologia muscular. E quando eu estava no pós-doutorado, eu comecei a investigar laboratórios aqui no Brasil que tinham esses equipamentos para eu tentar fazer uma colaboração ou talvez fazer até um outro pós-doutorado aqui no Brasil e eu vi que não tinha. Então, me despertou a ideia de escrever um projeto, o Jovem Pesquisador para a FAPESP e pedir esse equipamento. Então, foi o que nós fizemos. Ele é meu colaborador, eu tenho o professor Luciano Néder e a professora Cláudia Sobreira da Faculdade de Medicina de Ribeirão que também colaboram comigo. Então, nós escrevemos esse projeto, submetemos a FAPESP e a FAPESP aprovou. Então, assim, para mim foi um ganho excelente, né? Porque eu pude continuar com a fisiologia e a biofísica muscular, inserir no Brasil o primeiro equipamento, o único aqui na nossa universidade, inserir uma nova linha de pesquisa aqui na nossa universidade e isso me ajudou principalmente a ter novas colaborações com outros docentes de outros departamentos, como a professora Tânia Salvini do Departamento de Fisioterapia, até lá mesmo no Departamento de Ciências Fisiológicas, o professor Gilberto Shigemoto, a professora Heloísa, né? Então, eu voltei, eu tive um contato com a fisiologia desde o início da minha formação e que ficou um pouco ali latente e hoje é basicamente a minha linha de pesquisa. Muitos parabéns por esse trabalho, o nosso tempo acabou, mas é realmente encantador. Obrigada. E também foi um prazer ouvir você falar, deu para compreender, acho que, uma parte aí do seu trabalho, claro, espero que a gente volte a conversar várias vezes. Muito obrigada. Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, fico muito feliz em poder divulgar, né, essa linha, quem sabe novos alunos surgirão depois dessa entrevista e fico à disposição. Quando vocês precisarem, com certeza, pode me procurar. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Eu conversei com Anabelle Cornacione, que é professora do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar. Espaideia agora fica por aqui, a gente volta na próxima terça-feira, mas, enquanto isso, você já sabe, pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo clicsciência.br. Muito boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho